Olá, minhas amigas e amigos, estou aqui para falar sobre a carta da semana e a carta dos aniversariantes da semana. Semana que vai do dia 11 e o dia 17 de novembro de 2018. Se você tem uma pergunta para essa semana, faça o baralho, escolha qual montinho está lhe chamando mais atenção, qual montinho vai trazer a sua resposta. Escolha o montinho de número 1, o montinho de número 2 ou o montinho de número 3. Se precisar, pause o vídeo, escolha com calma, veja qual montinho está lhe chamando mais a sua atenção, qual montinho vai lhe trazer o melhor conselho para esta semana. Se você não tem uma pergunta específica, escolha o montinho para saber um conselho para a sua semana. Escolha o montinho de número 1, o montinho de número 2 ou o montinho de número 3. Ok? Então vamos começar por quem escolheu o montinho de número 1. Para quem escolheu o montinho de número 1, fala sobre traições, tá? Sobre energias um pouco mais pesadas, sobre isso que você perguntou, isso que você está desejando. Você não é agora, tá? Não é para agora, não é para já, porque tem energias ruins atrapalhando, tá? Quem perguntou sobre relacionamentos amorosos, provavelmente você ainda não conseguiu um novo relacionamento, você não conseguiu voltar com aquele relacionamento por conta de traições, tá? Não necessariamente as traições amorosas que a pessoa lhe traiu com outra pessoa. Pode ser que essa pessoa falou alguma coisa que você sentiu uma traição, pode ser que a pessoa teve uma atitude que você considerou uma traição, tá? Então tudo que... ou vocês focados, ah, eu não quero ser traído novamente, eu não quero ter um relacionamento porque relacionamento as pessoas traem. Então você com esse sentimento de traição na cabeça de vocês, tá? Quanto questão de trabalho, você pode não ter conseguido esse trabalho ainda, ou um trabalho ainda por conta de energias um pouco mais pesadas das pessoas. Você conta para as pessoas que você está buscando emprego, você conta para as pessoas que você quer um novo emprego, e as pessoas colocam energias mais pesadas, colocam uma traição, colocam uma certa inveja na questão de vocês, e isso pode trazer aí danos para vocês. Então cuidado, se você precisa de um emprego, se você quer um emprego novo, não conte para as pessoas, não fale para as pessoas que você quer, que você está buscando, que você fez uma entrevista, que você fez algo, tá? É uma carta que fala muito sobre traição, vocês se sentindo traídos. Talvez vocês estejam se sentindo traídos até pela espiritualidade, por Deus. Nossa, como que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? A igreja não me ajudou, a religião não me ajudou, eu fui traído, me enganaram, eu não vou mais. Então vocês com um sentimento de traição muito forte sobre essa questão, tá? Mesmo no inconsciente de vocês, vocês estão se sentindo traídos, vocês estão se sentindo que isso vai trazer algum problema para vocês. Então, dependendo do que você perguntou, não é o momento ainda, não chegou a hora ainda, espere mais um pouco, faça limpezas, faça uma limpeza de energia na sua casa, faça uma limpeza de energia no seu físico, tá? Faça algo para transmutar essa energia que está um pouco mais pesada para vocês, que escolheram o pontinho de número 1, ok? Não é isso que eu tinha para vocês, vamos para quem escolheu o pontinho de número 2. Para quem escolheu o pontinho de número 2, fala sobre estabilidade, isso que você perguntou, você vai conseguir. Porém, saia do lugar, levante suas âncoras e vá em busca do que você quer. Se você quer um novo amor, não adianta você ficar somente dentro de casa, porque provavelmente você não vai conhecer um amor assim. Se você quer um trabalho, também não adianta você só ficar parado dentro de casa e não ir atrás desse trabalho. Se você quer dinheiro, também não adianta você não trabalhar e querer o dinheiro, que o dinheiro chegue na sua vida, tá? Então, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você perguntou, responde como um sim. Vai ter estabilidade, vai ter segurança, mas saia do lugar e vá em busca disso. Tudo aquilo que você perguntou, tudo aquilo que você quer, falta um empurrãozinho, falta você pegar, sair de onde você está e ir atrás disso. Quando você for atrás, quando você sair do lugar, quando você der um passo à frente para conseguir exatamente isso que você perguntou, isso chega para a vida de vocês, trazendo estabilidade, trazendo segurança, trazendo progresso. Mas vá atrás, pegue suas âncoras, levante suas âncoras e vá buscar o que você tanto deseja, o que você tanto quer. Para quem pediu um conselho para o montinho de número 2, é uma semana para você sair do lugar também, tirar as âncoras que te amarram nesse lugar e ir atrás de coisas novas, ir atrás de novidades, ir atrás de coisas boas na vida de vocês, ok? Então, isso foi para quem escolheu o montinho de número 2. Vamos para quem escolheu o montinho de número 3. Para quem escolheu o montinho de número 3, fala sobre felicidade, isso que você perguntou, sim, vem para a vida de vocês, vem trazendo alegria, vem trazendo fartura, vem trazendo prosperidade, vem trazendo boas notícias, vem trazendo alegria para vocês. Para quem escolheu o montinho de número 3, responde com um sim. Isso vai vir para a vida de vocês, vai trazer alegria, vai trazer energias boas, vai trazer alegria, felicidade, prosperidade e luz para a vida de vocês. Então, tudo aquilo que você perguntou, responde com um sim, vai chegar na vida de vocês, vai chegar com alegria, vai chegar com coisas boas, vai chegar com boas energias, com luz, com prosperidade, com fartura. Para quem escolheu o montinho número 3 para um conselho, é uma semana de fartura, de alegrias, de luz e de bem-estar para vocês. Então, aproveita que vai ser uma semana muito boa, ok? Então, esses foram os nossos montinhos da semana e vamos para as cartas dos aniversariantes dessa semana. Então, vamos para a carta dos aniversariantes da semana, para quem faz aniversário entre o dia 11 e o dia 17 de novembro de 2018, a previsão para vocês que fazem aniversário, tá? Então, essa previsão vale até o próximo aniversário de vocês. Começa a valer do seu aniversário até o próximo, ok? E vale aí por um ano. E feliz aniversário, parabéns, que seja um ano abençoado, que seja um ano de muita luz aí para vocês, ok? Aniversariantes, então vamos começar com o amor. Como será o amor para os aniversariantes do dia 11 e o dia 17 de novembro? Vamos ver, aniversariantes. Cuidado com energias rondando vocês, mas vem sorte. Tem o fim do sofrimento. Vocês estão com medo. É um período que vocês estão com medo. Ou vocês estão com medo de perder a pessoa amada, ou vocês estão com medo de ficar solteiros, ou vocês estão com medo de traição. Vocês estão com muitos medos. Vocês estão com muita insegurança, tá? Isso principalmente da parte de vocês. Talvez a outra pessoa, para quem é solteiro ou solteira, não esteja inseguro, não esteja com esse problema que vocês estão. Vocês estão muito inseguros. Vocês estão com medo de perder a pessoa. Vocês estão com medo do que a pessoa pode fazer, do como a pessoa é. Vocês estão muito, assim, medrosos. Estão muito inseguros com questões de relacionamento, tá? Então, os relacionamentos de vocês, vocês estão com muita insegurança. Vai ser um ano que vocês vão estar mais inseguros. Vocês vão estar com um pouco mais de medo. Quem está solteiro, provavelmente, esteja solteiro ou solteira por medo de um relacionamento. Por medo de se entregar em um relacionamento e se machucar novamente, ter decepções e não ter coisas boas neste relacionamento. Então, tomem cuidado com os medos, tá? Os medos de vocês podem atrapalhar os relacionamentos. Mas é um ano de boa sorte. É um ano da espiritualidade trazendo boa sorte nos relacionamentos de vocês e trazendo o fim do sofrimento. Esse sofrimento de ou estar solteiros ou estar passando por alguma dificuldade no relacionamento vai chegar ao fim. Vocês vão ter a vitória. Vocês vão sair vitoriosos da questão. Então, você vai vencer esse medo que você está de entrar em um novo relacionamento. Vocês vão vencer as dificuldades. Vocês vão vencer as brigas. Vocês vão vencer os obstáculos. E vai dar tudo certo na parte amorosa de vocês, tá? É um período aí bom pra vocês. É um período legal. Mas cuidado com os medos, tá? Pra quem já está em um relacionamento, cuidado também com esse medo. Medo de perder a pessoa. Medo da pessoa ir embora. Medo, 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 medo. Isso atrapalha o ano de vocês. Mas vai ser um ano bom. Um ano espiritual bom. Um ano de fim do sofrimento. Um ano aí de progresso, de prosperidade. De coisas boas pra vocês no amor. Ok, aniversariantes? Então, aproveitem. Agora vamos pra trabalho e dinheiro. Como será o trabalho e o dinheiro para os aniversariantes do dia 11 ao dia 17 de novembro? Vamos ver. Vem parcerias aí pra vocês. Vem notícias pra vocês. Podem ser notícias do passado também, tá? É um ano de realização do trabalho. É um ano de fechar parcerias. Alguém pode lhe convidar pra uma sociedade pra fazer uma parceria. Pra firmar um contrato, tá? É um ano também de notícias. Boas notícias. E podem ser notícias com questões do passado. Vocês voltando pra empregos do passado. Vocês sendo recontratados por aquele lugar que você gostava. Por aquele trabalho que você gostava. Aqueles amigos que você tinha. Então, você pode ser recontratado por um lugar que você gostou muito de trabalhar. E que você ainda pensa. Você ainda tem boas lembranças desse lugar, tá? Também vem parcerias pra vocês. Quem trabalha com parcerias, vem uma boa parceria pra vocês. Vem uma proposta de parceria. Pode ser alguém do passado. Chamando vocês pra uma sociedade. Chamando vocês pra uma boa parceria. Alguém que você já conheceu no passado. Algum lugar que você já trabalhou no passado, tá? Vem notícias também. Notícias. Pessoas podem convidar vocês pra trabalharem juntos. Então, é um ano que vem parcerias, que vem covites, que vem notícias, que vem novidades. Vem realizações pra vocês, tá? Vocês vão ter uma realização no trabalho. E pode ser uma pessoa do passado te recontratando. Um amigo que montou uma empresa. Um amigo que tá com um novo projeto. Chamando vocês pra uma sociedade. Chamando vocês pra uma parceria. Chamando vocês aí. Convidando vocês pra ir conhecer. Pra você ir ver. Pra você ir buscar essas novidades, tá? Então, é um ano muito bom pra vocês. Aliás, é o ano, né? Um ano muito bom pra vocês firmarem novas parcerias. Ter realizações no trabalho. E o dinheiro vem dessas boas parcerias que vocês vão firmar. Desses novos contratos. E dessas coisas boas que estão por vir. Ok, aniversariantes? E agora vamos ao conselho das cartas. Qual o conselho das cartas para os aniversariantes? Do dia 11 ao dia 17 de novembro. Vamos ver. Vem felicidade pra vocês. Vai ser um ano feliz. Vai ser um ano de fartura. Um ano de abundância. Um ano de boa sorte. Mas cuidado com algumas traições, tá? Não necessariamente são traições amorosas. Podem ser traições de amigos. De vizinhos. De pessoas próximas. De colegas de trabalho. Tá? Então, alguém pode estar aí com um pouco mais de inveja. Um pouco mais... Querendo envenenar um pouco mais a vida de vocês. Cuidado com as fofocas, tá? Não caia nas fofocas. Porque pode ter alguma serpentinha aí querendo fazer fofoca. Querendo fazer intriga na sua vida. Então, tome cuidado. Não acredite em tudo que você ouviu das pessoas. Porque podem ser fofocas. E fofocas prejudiciais pra vocês. É um ano de fartura. É um ano de felicidade. É um ano de abundância. É um ano de realizações pra vocês. É um ano de luz. De paz. De prosperidade. Tá? Vem coisas boas. Mas cuidado com as fofocas e intrigas neste ano. Ok, aniversariantes? Então, era isso que eu tinha pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho pra receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Vem todos na presença de Deus. E um beijo de luz. E um beijo de luz.